Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V, mano, online para mais um episódio aí, galera, da nossa série de vida real, mano Eu tô aqui hoje, ó, com o Rafa, mano, manda um salve aí, parceiro E aí, gurizada, tranquilo? O link do canal do Rafa, galera, tá aí na descrição, beleza? E o Rafa tá quase chegando a 20 mil inscritos, né, não, Rafa? Quase, quase, mano, falta um pouquinho Falta 3 mil, galera, falta 3 mil Bora se inscrever lá no canal do Rafa e acompanhar a série de vida do crime dele lá também Que vocês vão saber direitinho quem foi que atirou no RD, galera Ixi, só não chega em xingando Só não chega em xingando, galera, porque é só uma série, mano Mas de boa Hoje, galera, a gente vai tá dando um rolê, mano, e um rolê bem caro, né, Rafa? Só a moto tá no cara Porque Um cliente, galera, deixou uma moto dele aqui ontem pra gente tá mexendo, né, mano? Hoje é quinta-feira Ele deixou a moto dele aqui ontem, na quarta-feira É... Hoje, quinta não, hoje é sexta, né? Deixou a moto dele aqui ontem pra gente tá mexendo nela E, tipo, a gente já terminou, galera Só que esse cliente viajou, mano E a moto dele ficou aqui E que que eu e o Rafa vai fazer? A gente vai dar um rolê, né, não, mano? Se aproveitar do bagulho Se aproveitar Eu vou ir na minha ZX10 e o Rafa vai na moto dele, cara E hoje, ó, a gente comprou até uns fones Vira aí, Rafa Exatamente Aqui, ó Estamos com uns fones, galera Pra gente se comunicar melhor, mano Quando a gente estiver no rolê Que vai ser muito mais top Deixa eu soltar essa chave inglesa aqui, ó E olha aqui Olha aqui a moto, galera É uma Yamaha YZF, né, Rafa? Isso aí R3 R3, mano Ela é do ano de 2015, galera E tá muito bonita a moto, ó Deixa eu montar aqui nela pra vocês verem, ó Só pra eu mostrar aqui pra vocês Essa parte do painel dela Como é que tá, mano, ó O... Como que eu vou dizer, galera? O... Eita, porra O velocímetro dela não tá funcionando, galera É digital, mas não tá funcionando Mas o contagiiro tá, mano É igual a minha aqui, ó Então, beleza? É, né Então, vambora, Rafa Vamos partir pro rolê, mano Vambora Hoje, galera A gente já... Mano, a gente já abasteceu o tanque das motos aí Porque hoje a gente vai andar muito, velho Vamos andar pra caramba A gente vai dar um rolê pela cidade aqui Pra curtir, velho Era pra tá trabalhando É claro que se tivesse movimento A gente não ia, né, Rafa? Pode ir Ah, com certeza, cara Ó Se tivesse movimento A gente não ia dar esse rolê, galera Mas como tá... Tá de boa aqui, mano A gente resolveu dar um rolê aí de moto Só pra tá curtindo Fazer um motovlog aqui De boa, mano Desde já, galera Eu já conto com vocês Pra tá deixando aquele like aí, beleza? E você que ainda não é inscrito, mano Se inscreve aí E ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo aí do canal E aí, Rafa? Lembrou do sininho pelo menos hoje De vez em quando tem que lembrar, né? Tem que lembrar O que você acha, cara? É... O dia que vem trabalhar e sai pra dar rolê Melhor, né? Olha, cara Melhor trabalho, hein? Melhor trabalho Vem trabalhar e sai pra dar um rolê Dentro do moto dos outros ainda Dentro do moto dos outros ainda Porque o dono tá viajando Calma aí, cara Ah, não Foi direto Achei que esse malucão aqui ia virar Eu também, achei Dá uma acelerada aqui um pouquinho, galera Olha, ficou bravo ainda com a gente Ficou bravo aí? Tá pistola? Aqui, ó Vamos quebrar a direita aqui, Rafa? Tranquilo? Pode Caraca Muito boa a moto, cara Comfortável, não é? Eu dei uma voltinha nela Na hora que ele deixou ela lá, mano Eu achei ela confortável pra caramba Tá livre Vamos embora E galera, ó Aqui agora a gente pode Mano, agora a gente pode acelerar Pessoal, não pode acelerar Porque eu me deixo pra trás Passa pra faixa aí da esquerda, Rafa Esqueci de passar pra faixa da esquerda aqui, ó Pode passar em cima mesmo Aqui, Rafa Ei, viado Foi direto Volta aqui, caraca Eu falei pra tu passar pra faixa da esquerda Deixa eu fazer a volta aqui Olha lá, galera Cuidado aí, pra você Não, tá louco Olha o carro aí, né? Tá aí no caminhão, hein, viado Isso, vem pelo... Isso é nada Vem pelo acostamento aí Aí, vem depois do caminhão Por que você queria dobrar pra frente? Pra gente passar por baixo, pô Entendi, entendi, entendi Vambora? Vambora, vambora Cuidado, tem um carro aí, ó Aí Onde? Calma aí, tiozão O cara freiu de uma vez Ó, tá xingando ainda Vacilão mesmo Nossa Aí, cara, ó Tô doido querendo acelerar, mano Vamos dar uma acelerada, Rafa? É? Pode ir Vou dar uma acelerada, galera Pra ver de qual é dessa moto, ó Tava com saudade de dar uma acelerada na minha princesinha aqui A última vez que eu dei uma acelerada nela, galera Foi aquela vez que eu postei o Racha lá com o Richard, entendeu? Que eu ganhei, é lógico Tá louco Cadê o Rafa? Ó o Rafa lá atrás, lá, galera Ficando quase Ficando, né, viadão Uhum Cara, falar nisso Eu tô esquecendo Tô falando que não tem trabalho Mas um Teve um cliente Mora lá perto de casa, Rafa Pediu pra mim tá dando uma olhada, mano No Cruise dele Eu acho que é Não sei se é Cruise LTZ Uma parada assim Eu sei que é um sedã, tá ligado? O carro é bem top Acho que o LTZ é o Como é que é o menorzinho? Não sei como é que se fala Não me lembro agora Não veio o nome Aí eu já não sei, cara Só sei que é um carro bem top Eu conheço esse cara há bastante tempo Eu já vi ele andando com esse carro Só que, tipo Nunca peguei pra mexer, não, entendeu? Eita ferro Vamos fazer o contorno lá na frente Mas vambora É bom que a gente dá um rolezinho maior Aí, galera, ó Tem que comprar uma câmera melhor, mano Essa câmera aqui Ela tá um pouco embaçada Vou dar uma celebra Tá bem movimentado hoje, velho Tá bem movimentado Da base dessa parte da manhã, velho Cuidado aqui, Rafa Aqui tá lotado, mano Tem que manjar no corredor aqui, ó Vou quebrar a esquerda aqui, Rafa Eu tive que reduzir por causa do caminhão ali Vou esperar o Rafa aqui, galera Pra gente tá virando, mano Aí, pode ir, Rafa Não, vai não, vai não, vai não Não, vai ainda não Carro aqui, eu falei que podia ir Mas os carros estavam vindo aqui Caraca, mano É carro demais, porra É carro demais Vou entrar na frente aqui Desse agora, hein Vambora, vambora Pode ir, pode ir Eu pego aqui na outra aqui, agora Pode vir, pode vir O outro parou Parou? Vou encostando aqui Pra me te esperar Vambora, vambora Já fiz a volta aqui E já era Você reduziu O cara reduziu também É, eu quero passar pra parte da direita Aí eu vou entrar na frente desse malucão Entra aí Que aí a gente pega a direita ali, Rafa Que tem uma estrada aqui em cima, mano Que eu gosto de passar por ela Você tem uma vista bonita da cidade Você ligou? Tá aqui da direita? Sim, sim Ah, aqui na próxima? Tá, tá, tá É Desce aqui, ó Acho que eu nunca venho pra esse lado Nunca venho, não? Acho que não Tá bom Porque é da hora demais de você andar, mano Na moral Eita, deixa esse malucão Eita, tiozão Aí, vambora Cortar ele por aqui Que esse cara tá na banheira aí E não acelera de jeito nenhum Ah, nem se ele quiser Ele vai conseguir acelerar Esse cara Nem se ele quiser Mano, eu tô precisando de curtir uma cachoeira Igual aquela vez que a gente foi, tá ligado? Fala, cara E passar pelo menos o dia todo lá Ir pra praia Porque tá calor pra caramba, galera Aqui agora tá de manhã, mano E tá quente que é uma beleza Rafa, a gente vai ter que pegar um pouquinho de estrada de terra Ah, não, não vai nem pegar, não Vamos virar a pia esquerda aqui, ó Pode crer? Opa Aqui, mano Aqui, mano Essa estrada aqui Que eu gosto de andar nela, velho É muito show, mano Da hora mesmo, cara Esse lugar aqui eu não conhecia mesmo Galera Se vocês quiserem aí, mano Que no dia de folga da gente Assim, minha folga Minha folga É folga do Rafa A gente volte a fazer mais motovlogs Como esse aí Você deixa aí a hashtag motovlog, mano Que a gente vai saber Que vocês vão querer mais motovlog, cara Que vai ser mostrando a moto aí Cuidado aí, Rafa Vim pra contra-mó, vim pra contra-mó Vim fazer grafinho E os carros Que aí a gente vai fazer mais motovlogs Como esse, mano Só descansando aí, entendeu Que era pra estar trabalhando Eita, mano A prefeitura Seria bom cortar essa árvore aí Você viu ali? Quase baixar a cabeça Eu nunca baixei Eu tive que abaixar ali É Uma indústria aqui do lado, galera Ó, top, mano Legal esse lugar mesmo Eu ia chamar o Leandro, galera Ih, não Eu chamei o Leandro Só que ele falou que tá com muito serviço Lá, diferente da gente Entendeu? Ah, né Ele não deu pra ele Eu não pego a toda aquela galera Que faz a volta lá também, né Sim, sim, porra Tem localizado Pô, mano Eu ia ir Só que Tô trabalhando pra caramba aqui Aqui, Rafa Ó Se você olhar A direita aqui, mano Você tem visão do porto Todo lá, entendeu Das indústrias Das fábricas Tudo lá embaixo Vamos passar pela ponte Lá embaixo, Rafa Aqui, mano Eu gosto pra caramba Daquela ponte que tem ali, viu Aqui eu tô indo mais devagarzinho Que é uma estrada que eu gosto de passar Mas é uma estrada que você não pode correr Você ligou? Sim, é bem mais Bastante curva aqui, ó Sim, ó Você vê os carros Tá aqui Ainda mais que tem caminhão Passa muitos caminhões, cara É, vai tudo pro porto Por aqui Tudo, tudo, tudo Ai, que vontade de ir pra praia Ainda não passou Ainda não passou, cara Querem curtir uma praia Na moral, viu Na moral Ali a ponte ali, galera A gente vai entrar na ponte agora, mano Gosto pra caramba dessa ponte Espera o Rafa chegar aí, ó Aí Vambora, vambora aí Vambora Oxi Vou botar a marcha Pra ter a marcha errada Que dogue Eita, porra Cuidado aí Eu vou encostar aqui Vou te esperar Aqui, né Vambora então Vambora, meu querido Galera Essa ponte aí Eu vou passar ela acelerando Rafa, tu precisa Eita O cara fechou aqui Caraca, mano Vai no corredor aí Corta ele Que eu vou cortar também Aí Opa E aí, amigo É Ah, fraca Esses aqui a gente chama até no grau, Rafa Ó Cê é louco, maluco Passei no corredor ali no grau, galera Cês viram, mano Top, velho Top E aqui a gente tem que tomar cuidado, Rafa Aqui tá movimentando Nossa, o cara jogou pra frente do caminhão aqui, mano Ó o outro, ó Caraca Malucão parece que não tem carteira, velho Fecha a gente assim na alta É, não Não é só hoje, cara Já vem De dias esses malucos assim Sim, aqui a gente tem que tomar cuidado, Rafa Ó o corredor aqui, mano Ó Porque tá lotado de veículo aqui, cara Ó o Rafa vindo lá atrás, galera Eita, ó o caminhão Ó o que o caminhão tá fazendo O caminhão que isso, cara Nossa Teve que o outro reduzir Passa buzinando Passa buzinando aí, cara Eita Tem uma placa aí no meio, aí, ó Cuidado Caiu Ixi Cê deve ter caído de algum desses caminhões, velho Na moral Nossa Todo mundo reduzindo do nada É por causa da ponte, entendeu Eles tem que passar mais devagar aqui Foi sempre buzinando assim Pra passar nesses corredores É melhor Alô, senão dá qualquer coisinha Qualquer coisinha cê bate, velho Os caras aqui fecham sem dó, mano Fecha sem dó E ainda xinga Não sei se eu desço pra cidade, Rafa Vamos descer na cidade aqui Vamos Ué A gente para num bar aí Pra tomar alguma coisa, sei lá De crer Eu vi pra onde que eu vou aqui Caraca Vamos pra esquerda aqui, mano Pra esquerda Eu acho que tem uma Tem um barzinho aqui embaixo Que filé Só aguardar esse sinal abrir aí, galera O único que você descer pra cidade Assim que você desce Você já pega o semáforo aí Já abriu já Tá cheio, né Só foi eu falar que já abriu também Ainda bem Carrinho do madrão Cuidado aí, ó Ei, tem esse sinal que tá aberto pra nós, porra É, não esperam, cara Falando que eles são tudo maluco Tá aberto pra nós Os caras, pelo amor de Deus Aí, agora Na reta aqui? Agora a gente É, aí Na reta mesmo Agora a gente pegou um sinal Tá olhando pra ti Não vi que abriu Mano do céu Tava com saudade de dar um rolê Assim só pra zoar, viu, Rafa? Eita, pegamos o sinal fechado, cara Vamos aguardar esse sinal abrir aqui, galera Pra gente tá partindo, mano Continuar o nosso rolê E aí, a YZF aí, ó Top zero, hein, Rafa? Muito top, cara Que isso Gostei de mais Aí, já abriu também o sinal, mano Eita, ó, ó Olha, ó, ó Ah não, vamos direto Vamos parar ali no posto ali, ó Bom que eu completo o tanque já de uma vez, mano Aqui, ó Aqui, ó Olha o carrinho do cara aqui A direita aqui, ó Deixar a moto aqui, mano Que aí eu vou entrar ali Entendeu? Pra comprar alguma coisa É bom que eu completo Só que eu tô achando que eu vou finalizar aqui mesmo, Rafa Já é, mano Tá, se eu vou finalizar aqui mesmo, né Não, galera Mano, o foda que a moto sujou um pouquinho, cara Se ligou? Ah, pegou terra na estradinha lá Sim, sim Sexta-feira Início aí de final de semana Tá de boa Segunda-feira que o cara vai pegar a moto dele, né, mano É, segunda Segunda-feira, então tá de boa Mas tá tranquilo, então, galera Vai ser isso aí mesmo, mano Ó Supimpa Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Não se esqueçam de tá deixando o like Se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito Pra tá fortalecendo, mano E ative o sininho aí Pra não perder nenhum vídeo, beleza? Sempre que sair vídeo novo Vai chegar notificação aí No seu celular Ou no seu computador, mano E bora se inscrever lá no canal do Rafa Primeiro link aí na descrição Pra tá ajudando o Rafa Bater os 20 mil inscritos O mais rápido possível Fechou? Aí, meu velho Manda um salve aí, Rafa Salve aí, galera Vambora Vamos que vamos isso aí Falou, galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau